Eu quis encontrar palavras, tentei fazer a canção Mas perfeita, feita, sob medida pro teu coração Mudei meu vocabulário, querendo te impressionar Ensaiando, tanto eu não pude errar Mas quando a gente ficou a sós, perdi a voz Caí entre nós, fazer declarações Nunca foi meu forte Eu quis dizer que meu coração é só paixão Tremor nas mãos, me atrapalhei Ainda bem que tive sorte Era só dizer sem palavras Deixa a emoção falar mais Quando percebi, já estava te beijando Eu ouvi poemas de um livro Trazes prontas pra me ajudar E o mais fácil foi dizer Deixa eu te amar Mudei meu vocabulário, querendo te impressionar Ensaiando, tanto eu não podia errar Mas quando a gente ficou a sós, perdi a voz Caí entre nós, fazer declarações Nunca foi meu forte Eu quis dizer que meu coração é só paixão Tremor nas mãos, me atrapalhei Ainda bem que tive sorte Era só dizer sem palavras Deixa a emoção falar mais Quando percebi, já estava te beijando Eu ouvi poemas de um livro Trazes prontas pra me ajudar Trazes prontas pra me ajudar E o mais fácil foi dizer Deixa eu, deixa eu te amar Te amar Era só dizer sem palavras Era só dizer sem palavras Era só deixar a emoção falar mais Falar mais Quando percebi, já estava te beijando Eu ouvi poemas de um livro Trazes prontas pra me ajudar E o mais fácil foi dizer Deixa eu te amar Deixa eu te amar